Carita Leal, maravilhosa, já está aqui comigo. Bom dia. Bom dia, bom dia para toda a nossa audiência. Hoje nós não estamos de pink, mas estamos de azul. Está vendo como a nossa sintonia? Combinando com pink, né? É perfeita e a gente não combina, né? Não, nunca, nunca. É energia, que é sempre muito positiva, né? Não é, Carita? Olha, Carita já falou assim, Carlinha, já quero as mudas. Eu amo IP. Eu amo IP. E olha, nessa época do ano, a Teresina fica mais bonita, né? Fica. E a gente sai procurando IP, fica admirando, porque a cidade fica mais colorida, fica mais bonita. Fica muito mais colorida, né? E é algo bem efêmero, bem rápido, então a gente precisa aproveitar esse momento. Esse momento, com certeza. E hoje aqui no teu quadro Casa e Decoração, Carita, inclusive você está falando sobre plantas, né? Plantas, que é algo que está bem na moda, né? As pessoas estão aderindo ao cultivo de plantas, de cultivar em casas, em apartamentos. Então não tem mais isso de que eu tenho que ter um quintal, de que eu tenho que ter uma varanda. Não, gente. A gente pode cultivar plantinhas dentro de casa e dar muito charme. Além disso, melhora a respiração, melhora o ar que você... Porque elas produzem fotossíntese, então melhora tudo. Melhora tudo. Vamos ver o que a gente pode usar dentro e fora de casa? Bora, vamos ver. O uso de plantas na decoração é uma tendência que veio para ficar. E a ideia é trazer a natureza para dentro de casa. E o quadro Casa e Decoração vai te dar dicas para você escolher plantas para usar dentro e fora de casa. E é claro que eu vim conversar com a Ariane, que é paisagista e vai nos dar dicas de simples peças de plantas para usar dentro de casa, internamente. Quais são essas plantas, Ariane? Vamos usar a moeira rafis. É uma planta bastante usada, ambientes internos para dentro de casa. É uma planta super fácil de cuidar, poucas exigências de água, não recebe o ar-condicionado do frio de um ambiente de escritório, não prejudica a ela. É uma planta super resistente. E também temos o Ficus, o Ficus birata. Ele é uma planta super resistente também. Uma planta que hoje é os queridinhos dos arquitetos. É uma planta bem solicitada por eles, porque é uma planta que ela dá um efeito. E é uma planta que se torna um pouco neutra, porque ela não chama muito a atenção. É uma planta que é bem resistente também. Outra opção, tem uma samambaia, tem uma jiboia. Tem o hírio da paz, que é uma planta que tem... Ela filtra bem o ambiente. Ela é uma planta que limpa o oxigênio. Ela tira metais pesados do ambiente. Também tem a palmeira licuala. É uma planta também super usada pelos arquitetos. É uma super dica, porque é uma planta que não dá trabalho, não cai folha. É uma planta super resistente. É uma planta que valoriza muito. Ela fica com seis metros de altura. Se o pé direito da casa ou do ambiente for bem alto, também dá super certo. Ariane, eu quero uma planta para usar, por exemplo, na cabeceira da minha cama, no meu quarto, no meu lavabo. Quais as plantas eu devo estar usando nesses ambientes? Perfeito. Olha, uma planta super indicada é o hírio da paz. É uma planta estudada pela NASA. Ela é uma planta que filtra o oxigênio. Ela filtra o ambiente de metais pesados. É uma planta super fácil de cuidar. E uma planta excelente para poder você ter em casa. E a jiboia? A jiboia levou para botar na cozinha, na sala, na estante, colocar em vários ambientes da casa. Ela é uma planta super eclética. Tem a bromélia. A bromélia está usando no lavabo. No lavabo, pode estar usando na varanda. Uma super dica da varanda. Tem a samambaia também, que ela é um super versátil. Essa também é outro tipo de bromélia. É uma bromélia variegada. A bromélia variegada, porque ela tem as suas rajadas brancas. Então, ela dá aquela ambientação decorativa, digamos assim, no ambiente da casa. Olha, aqui ela já deixou um jardim vertical montado, né? Bem. Um modelo de um jardim vertical montado. Um jardim interno, né? Caso você queira montar um jardim na sua varanda ou na sala, eu posso estar montando esse jardim na minha sala? Com essas planas? Com toda certeza. É um ambiente que você vai fazer Instagramável, que a gente chama. Hoje em dia, a moda é essa. É você pegar materiais, materiais rústicos. Tem um exemplo aqui a madeira. E você colocar a bromélia, que também é um ambiente que fica... Ela é bem tropical, ela é bem rústica. Ela é uma planta que você não agoa. Agua a cada 15 dias. Olha a versatilidade dessa planta. Para quem não tem tempo de usar, de cuidar de planta, ela é perfeita. Perfeita a bromélia, perfeita a paparônia. Paparônia também é uma planta que não tem muita exigência de água. Então, são plantas que são para quem tem uma rotina muito agitada. Não precisa ter mãozinhas verdes para cuidar da planta, né? A mãozinha verde tem que ter porque, assim, a planta tem essa energia, né? Ela sente quando você tem aquela reciprocidade. Quando você cria a mãe de planta, você tem que ter o cuidado mesmo. E ela sente isso. Então, você vai adquirir, você vai adquirir um cuidado com a planta, né? Que você vai esquecer, ah, passar mais de 15 dias. Não, ela tem aquela... Tem que gostar. Tem que gostar. Ela sente isso também. Bom, nós ultrapassamos as 5 dicas de 5 espécies. Mas agora a gente vai mostrar algumas das tendências de plantas de espécies para a área externa. Vamos lá? Vamos. Olha, aqui nós temos uma dica super coringa, que é a Ravenala. É uma planta que é bastante usada no paisagismo externo. Ela aguenta muito sol. É uma planta super resistente. É uma planta super versátil na ambientação do paisagismo. Eu tenho também a palmeira rabo de raposa. É uma planta também que ela fica bastante alta. Ela fica com 8 metros de altura. Fica bem, bem, bem frondoso o tronco dela. É uma planta super resistente. E para finalizar, nós temos o guai... O xanadu. Ele é da família dos Guaimbé. É uma planta muito semelhante com as folhas da costela de Adão. E é uma planta super versátil. Ela é de ambiente externo. Uma super dica para todas as pessoas que vierem procurar plantas para fazer. Tanto uma ambientação interna como externa. A super dica é saber qual o espaço que você vai utilizar. Se é um ambiente mais próximo da claridade. Ou menos próximo, como um quarto ou um banheiro. Porque a planta, ela precisa de luminosidade. Essa claridade, ela faz muito bem para a fotossíntese. Então, tudo isso são dicas importantes. Você vai colocar tanto no ambiente mais escuro, como no ambiente mais claro. No ambiente interno. Bom, tá aí então a dica. Na hora de escolher, vocês viram aí que tem uma planta para cada ambiente. Só não esquece de escolher também o vaso para dar todo o charme e combinar com a sua decoração. Ai, Carita. Que maravilhosa essa matéria, viu? Bora agradecer essa menina. Que ela é incrível, né? Agradecer a Dinah Plantas, que fica lá na avenida... Na Marechal Castelo Branco. Na Marechal Castelo Branco, exatamente. Isso. Eu sempre vou lá. Eu vou dar um abraço para todas elas. Elas são maravilhosas, né? Dinah é incrível e ela tem uma equipe incrível, né? Então, assim, entendem realmente de plantas. Porque a gente precisa realmente saber, né? É, na hora de comprar, Carlinha, você precisa... Você que tem dúvidas sobre plantas, na hora de comprar, você precisa saber se aquele espaço que você vai colocar o teu vasinho, a tua planta, se ele tem sol, se ele tem sombra. Porque cada planta, ela requer um cuidado. Cuidado na hora da rega, na hora da poda. Então, quando você for colocar uma planta internamente, por exemplo, você precisa saber se aquele local que você quer a tua plantinha, se ele pega sol, se ele está na sombra. Porque aí é que você vai escolher a planta para aquele local. Exatamente. Inclusive, hoje aqui no nosso programa, a gente falou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da Prefeitura Municipal de Teresina, que tem um viveiro de mudas. Que hoje a gente trouxe aqui os IPs lindos. Eu quero, mais uma vez, agradecer aí ao secretário, né? O Luiz André e a toda a equipe. Mandar um abraço muito especial para o Alberto também, que hoje trouxe aqui para a gente os IPs, né? Lá do viveiro de mudas, na Sala de Norte. Lembrando que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela tem viveiros de mudas em vários lugares aqui em Teresina. Que gratuitamente você pode ir lá já para pegar ou o seu IP ou alguma outra planta, uma planta frutífera também, né? Inclusive, a gente vai levar o IP para casa hoje, você também. Eu vou levar. Eu adoro IPs. E eu já tenho um espaço reservado lá na fazenda, em Floriano, que eu quero que o IP cresça. Para eu fotografar daqui a um tempo o IP com o meu pôr do sol. É, diz que é dois, três anos, né? Dois, três anos. Para poder já começar. Então, eu vou levar também. Vai passar rápido, né? Vou levar lá para a Lagoa do Piauí também, para plantar lá, né? Obrigada, cara. Obrigada, carinha. Toda a sintonia maravilhosa, né? Boa semana para todos. De tudo. É, eu adoro. Isso é amor, né? Eu adoro. Obrigadão, tá? Um beijo para o meu amigo Silas Ferreira, que deve estar assistindo o programa, né? Com certeza. Ele não perde nenhuma quarta-feira. Silas, querido, obrigada pelo carinho, pela audiência, essa esposa maravilhosa, que todas as quartas-feiras chegue aqui no programa e deixe o nosso programa muito mais bonito, com essa energia, porque a gente precisa de pessoas de luz perto da gente. E você é uma dessas, tá, cara? Obrigada, carinha. Eu sou muito feliz que você faz parte da nossa equipe aqui, do nosso Revista Meio Norte. Olha, a gente vai encerrar o programa de hoje falando de moda, que é uma coisa que eu sei que você ama, inclusive você está belíssima, cara. Eu adoro, eu adoro. Esse aqui já é do meu acervo. Que lindo. Então, gente, vamos falar de moda, vamos falar de antipial e moda house. A gente vai estar lá, conferindo todos os detalhes. A Kárita vai estar lá também, trazendo todos os detalhes aqui pra gente, no nosso Revista Meio Norte, fazendo a cobertura de tudo. Porque quando se fala de moda, quando se fala do maior evento de moda do nosso estado, a gente fala de Piauí Moda House, né? E o Piauí Moda House vem com tudo agora em agosto, tá? E você já pode, inclusive, seguir aí o nosso Instagram.